Em nome do Padre, do Tio, do Espírito Santo, amém. Agradecemos a Nosso Senhor a nossa prosperidade, a nossa saúde, o pão que nos vem farto cada dia, a tranquilidade das nossas consciências, e pedimos que assim continue. Para minha santa esposa, faz a sua arma. Em nome do Padre, do Tio, do Espírito Santo, amém. Sirvo, professor Pancrácio. Muito obrigado. Não tem de quê. O barão meu avô sempre dizia, o hóspede, por mais ordinário que seja, deve ser servido em primeiro lugar. Oh, Tiozinho, que brincadeira de mau gosto. Não faça caso, professor. Eu sempre apreciei as anedotas dos grandes do império. E assim eram os grandes do império. Agora veio a república para a desgraça nossa. Protesto. Para a desgraça nossa, protesto. Como o senhor é pela república? Não exatamente. As coisas acontecem necessariamente para a nossa felicidade, e não para a nossa desgraça. Tudo acontece para o bem. E mais ainda, para o melhor neste melhor dos mundos. O senhor veja o nosso caso particular. Não for a república, o senhor seguiria o barão seu avô. E hoje seria um dos grandes do império. E nós não estaríamos aqui nesta melhor fazenda de Minas Gerais, e portanto nesta melhor fazenda do Brasil, e por conseguinte da terra. E não teríamos os quitutes feitos pela sua ilustre irmã, dona Eponina, que é a melhor dona de casa do mundo. Obrigada. E não seríamos iluminados pelos belos olhos da formosa Filoca, a mais linda donzela do universo. Muito bem, apaiá. O rapaz não teve culpa. Foi a minha eloquência. E quanto à república, professor? Bem, quanto à república, também aconteceu para o nosso bem, porque serviu para provar as excelências da monarquia. Depois de mim virá, quem melhor me fará. Não há dúvida. Tudo é para o melhor. E este é o melhor vinho do mundo. A cobra! Foi a cobra! Foi a cobra! Que cobra? Onde você viu cobra nesta casa? Estava aqui, padrinho. Eu pensei. Você não viu cobra coisa nenhuma? Para! Então não sei o que eu estou vendo. E agora? Não foi nada. O pior é que não tem outro terno aqui na fazenda. Embora tenha muitos em minha casa. Venha comigo, professor. Pela sua desatenção, ficará hoje ser moço. Sim, senhor. E pela sua mentira da cobra, que não existe, ficará sem jantar. Sim, senhor. E rua? Sem dúvida mesmo. O que é isso, menino? Não vai lavar a roupa dele? Vote com isso! Então, professor, o feijão na roupa foi para melhor? Foi para o melhor naturalmente, rapaz. Não for a precipitação do feijão, não estaria agora envergado na indumentária? De um neto de um dos grandes do império, o que muito me honra. E lava o perno do professor, que estava muito engardido. Sem dúvidamente. O que é isso, menino?